o Fábio deixa eu te falar levei um pé na bunda terminei relacionamento tô numa dor só penso na pessoa desgraçada que derronou a minha vida quando você tá transtornado o fim de relacionamento o que fazer tem de um cliente do Pará parece tá narrando a história essa semana lá do Pará sim olha só isso acontece aconteceu comigo várias vezes né acontece com todo mundo como sair desse língua né como sair disso primeiro aceitar sabe aquele eu gosto muito de ditado popular alguns trazem crenças limitantes e preconceitos mas outros trazem muita sabedoria e ensinamento e eu adoro esse especial aceita que dói menos o que que significa isso ora não é o que eu quero é o que aconteceu eu não queria terminar terminar um comigo né então eu tô ali arrasado porque se tu quisesse isso não ia estar chorando sofrendo foi tu que terminou tu já tava maturando aquilo então tu não tá não tá não tá na fossa né então assim é aquilo que aconteceu tu não gostaria que tivesse acontecido daquela forma mas aconteceu então aceitar é olhar para as coisas como elas são não como eu gostaria que fosse eu não gostaria que tivesse terminado mas terminou e agora o que que eu faço com isso então eu só consigo transformar e mudar aquilo que eu aceito eu tenho que aceitar inclusive a minha dor e minha tristeza eu tenho inclusive que aceitar o meu luto esse meu período de perda que eu preciso dar esse tempo para eu digerir tudo isso que aconteceu né mas aí quando eu entro na vítima eu me enterro porque daí eu fico naquilo ó céus na vida isso não podia ter acontecido como que isso vai acontecer comigo isso não podia ter acontecido comigo eu era tão boazinha para ele e ainda foi embora eu não tô aceitando e tô me vitimizando né então para que eu saia de qualquer situação da vida desafio da vida esse não é um problema isso é um desafio quando eu tenho que sair de qualquer desafio resolver qualquer desafio da vida eu não não consigo fazer isso na vítima porque a vítima não age a vítima não assumir responsabilidade então ok hoje para mim Diego é muito simples mas foi um processo porque aqui no meu livro eu conto eu fui dependente emocional eu tive relacionamentos tóxicos e abusivos hoje simplesmente tu não quer namorar comigo mas agora quem não quer namorar contigo sou eu porque se uma pessoa não me quer porque que eu vou não vou ficar querendo que ela me queira eu entendi amor próprio respeito por você valor por você se tu não me quer a primeira que não vai querer só agora que não te quer sou eu e não é por vingança e se essa pessoa não vê o teu valor ou se essa pessoa não quer continuar contigo e às vezes também não é porque não vê o teu valor às vezes porque é incompatível tem relacionamentos chega o que já nasceram para você não vai dar errado e a gente vê e sabe que não dá e tu fica forçando uma barra porque porque tu quer que o outro mude a não depois ele ele foi assim com todo mundo mas comigo não vai ser vai ser diferente não vai ser assim de novo bom e tu já sabe tu já sabe que vai acontecer e a gente é teimoso e a gente insiste é porque a gente quer um final da história feliz a gente acha que a pessoa vai mudar mudar mude você mude você porque o padrão repete e a gente já sabe esse é um padrão que se repete na tua vida relacionamento tem muito padrão e se é aquele padrão que repete na tua vida já sabe que aquele cara vai no mesmo caminho que o anterior e que o anterior e que o anterior entendeu uma boa maneira de esquecer um um pé na bunda uma traição é um novo é achando ainda para o jogo da vida e tentando encontrar outra pessoa só se esquece um grande amor com um novo amor ótimo só que tem um um porém nisso concordo plenamente a gente esquece um amor com outro amor mas sabe qual é esse outro amor o amor é porque se você está de um relacionamento e vai para outro a emenda no outro emenda no outro emenda no outro você simplesmente continua continua vai continuar repetindo o teu padrão porque um relacionamento que não tá legal de ego não é só outro um relacionamento é feito de 50 por por cento de cada um tu dá o teu cinquenta por cento a outra pessoa dá o cinquenta por cento dela e vocês constroem o nosso é o teu o do outro e forma o nosso se o nosso não tá legal tem o teu cinquenta por cento e tem o da outra pessoa e aí não quer dizer que eu não possa não tô dizendo que aqui existe uma receitinha você precisa ficar três meses sozinho para depois conseguir um outro namorado não eu já emendei terminei num dia comecei no outro sem problema algum com consciência porque eu já sabia o que eu queria é diferente porque eu já estava comigo e agora quando você não está com você e quando você não tem esse profundo e grande amor por você você tá buscando no outro então você tá operando o que na carência alguém tem que me dar porque eu não consigo ficar sozinha eu adoro namorar eu acho uma delícia estar se relacionando a mar e ser amado é uma delícia não é maravilhoso é mas para que eu possa ser lá vem outro ditadinho para que eu possa ser um bom par eu preciso ser um bom ímpar eu primeiro tem que estar bem comigo eu posso fazer isso simultâneo posso eu posso estar com alguém também posso estar me conhecendo me trabalhando me melhorando mas para eu me relacionar com os outros meu relacionamento comigo é o principal porque não vou me perder no outro de novo já aconteceu contigo comigo aconteceu várias vezes eu conheço uma pessoa essa pessoa é diferente é super legal tá maravilhoso daqui a pouco parece que o relacionamento começa a ser o mesmo que o outro que tu a pessoa parece que vai o opa parece que eu tô namorando com aquela pessoa de novo é o padrão porque porque você continua conduzindo a tua relação da mesma forma aí vamos lá Einstein insanidade é você ter sempre as mesmas atitudes e querer resultados diferentes e aí eu adapto que o Einstein diz trago aqui para o meu manezês e digo assim atitudes iguais resultados e pais atitudes diferentes resultados diferentes se você continua agindo da mesma forma o teu relacionamento vai ser o mesmo não importa tu mudar a figura o personagem o companheiro ou a companheira o relacionamento vai ser o mesmo porque você continua sendo a mesma então os meus relacionamentos continuam falando muito mais de mim do que do outro é então a gente a um amor se esquece com o outro sim com amor próprio e aí o teu amor próprio vai vai te trazer assertividade para te poder escolher os teus relacionamentos porque a gente anda na vida parece que como se a gente tivesse uma vitrine e quisesse que alguém comprasse né ai por favor me escolhe ai por favor namora comigo eu atendo mulheres lindíssimas maravilhosas e eu já tive nesse lugar de querer ser escolhida por alguém tipo ai ai tomara que ele queira namorar comigo mas eu não pensava mas será que eu quero namorar com ele será que essa pessoa me merece tem as condições e características e compatibilidades e valores comigo então a gente anda na vida como se fosse pedinte né tem uma historinha gosto de historinhas elas sempre nos ensinam eu adoro historinhas por isso que eu escrevi um livro eu gosto de contar historinha é sabe aquele livro não sei se tu já leu o poder do agora sim é meu livro de cabeceira amo eu tenho eu ganhei de presente um amigo anos atrás e nossa eu tô sempre entrando em contato com ele eu sempre indico para as minhas clientes também ali no início diz assim ó você não é a sua mente e ele conta uma historinha eu até tenho esse vídeo gravado eu gravei essa essa historinha no meu instagram e ele diz assim que uma pessoa mendigo impedinte estava embaixo de uma marquise por muitos anos sentado num baú velho um bonezinho estendi o bonezinho pedindo esmola pedindo um dinheirinho anos e anos ele estava ali sentado passou um moço um homem e ele pensou assim moço o senhor tem um dinheirinho para me dar ele falou assim não não tenho e que esse baú que tu tá sentado aí ele fala nossa aqui não é nada mas que esse baú e o cara insistiu e aí o cara falou não eu não tenho dinheiro mas olha o que que tem aí não isso aqui é um baú velho já tô sentado aqui não sei quantos anos e aquilo ficou na cabeça do pedinte ele abriu o baú e botava cheio de ouro e o que que significa isso que muitas vezes a gente tem tudo aqui dentro muitas vezes não a gente tem tudo aqui dentro o nosso tesouro está aqui e eu ando na vida pedindo implorando esmolando ai por favor me de amor ai por favor me de atenção ai por favor me reconheça a por favor me valorize a por favor me respeite é assim que a gente age o tempo inteiro na vida querendo que os outros nos dê uma esmolinha e você tem tudo por isso que eu digo que o amor mais lindo que a gente pode desenvolver nessa vida é o amor próprio e ele tá aqui é teu porque esse mesmo amor que tu destina para os outros você tem que se colocar em primeiro lugar nessa nessa lista de amor